Oh pai! Oi meu filho! Pai, o português é tudo errado né? O português? Gente, é errado por que homem? Por que pai? Pega atenção! Porque aqui a calça a gente bota, e as botas a gente calça! Mas eu não estou dizendo rapaz! Onde é que você está aprendendo esse negócio hein? Pega atenção senhora! Porque a calça a gente bota, e as botas a gente calça! Está errado! Não rapaz, não é mesmo? É pai! Pensa a Deus meu filho! Meu filho está sabidinho, tá meu filho? Mas não dá com a professora! Pai, eu não aprendi foi nas coisas não! Foi não, e aonde foi meu filho? Eu aprendi sozinho! Sozinho? Uhum! Pai meu filho está inteligente viu? Porque todo mundo que faz isso, vai botar uma calça! Aí quando é para botar as botas, vai caçar as botas! O pai falou tudo errado! O português está tudo errado! Graças a Deus meu filho está inteligente! Vai crescer sabidinho esse menino! Graças a Deus meu filho! É pai! Eu já sabia! Está sabido meu filho! Obrigado pai! Ô rapaz! Ô meu filho inteligente! Bens a Deus meu filho viu? Sim pai! Nossa senhora te abençoe meu filho! Já aprendeu! Aprendi com o pai mesmo! É meus amores! Só aqui só de boa né! Piqueniquezinho assim com minha família! Só de folga mesmo né! Só cozinhar com um solzinho de leve! Baixinho aqui só para mim mesmo né! Mãe! Me dê um solzinho dessas aí para comer mãe! Não! Agora não! Mãe! Por que mãe? Por que não? Mãe! Só cozinhar com esse negócio de piquenique! 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 Não dá nem o futuro da gente! Não tem! Aqui é o piquenique da família! Paciente! Tu não quer ter um piquenique para mim não! Pô! Pô! Agora não rapaz! Eu estou enfadado! Não! Oh! Saia! Eu estou só de boa aqui! Mandando aqui uns vídeos para meus amigos! Estou fazendo meu vídeo! Deixa que eu cheguei mais para aqui! De jeito nenhum! Deixa não! Deixa meu vídeo para me inundar! Deixa não! Deixa não! Não está bom! Deixa não! Deixa não! Deixa não! Eu não estou dizendo para me inundar! Eu não estou dizendo! Para ainda! Nós vamos para a rua né velho! Vamos meu filho! Vamos! Está parado devagar ou correndo? Vou devagarzinho viu! Vamos! Eita! Para a rua! O senhor pai! Cadê meu capacete? É o que? Meu capacete! Onde tem capacete? Não tem não! Tem capacete para você não! E a polícia? Vai com o meu! Tome! Mesmo assim vai com o meu! Quer melhor você se proteger do que eu! Passou! Vai com o meu viu! Direito! Segura! Vai! Vai! Yeah meu filho! É aí! Eu vou! Estou sem fogo! Estou sem fogo! Estou sem fogo! Estou sem fogo! Estou sem nada não! Oxê! Estou sem nada não! Menina! Eu não estou dizendo! Para você não tem jeito não! Para mim não! O que? Era bom que você! Eu não estou dizendo! A gente fica para a minonda! Você não vai mais não! Desça! E não é assim não! É não! Desça! Você não vai mais não! Não! Você vai também roubar a minonda! Vai não! Espera aí! Espera aí! Pã minonda! Volta aqui! Volta aqui! Pã minonda! Oh mãe! Oi meu filho! E pode já trabalhar o rinão pai! Já é sete horas! Mas e mesmo? Oxê! Não vai trabalhar não! O que homo? Vai trabalhar! Eu vou! Nada! Eu já disse um trabalhador homo! Rapaz você vai trabalhar! Tá aqui a enxada! Eu já dormi homo! Dormi? É! Pega! Pega o que? A enxada e vai trabalhar! Eu já dormi homo! Eu já disse um trabalhador! Eu já disse um trabalhador! Eu já dormi homo! Que história de dia trabalhador! Eu disse um trabalhador que tem que aproveitar mesmo! E vai logo aqui! Se você não for você vai ver! Se você não for você vai ver! Mas rapaz você ainda tá com essa peleia! Vai logo! Preguiça da muleta!